Oi amigos, eu sou o André Hernandes e esse é mais um episódio da série de vídeos Earnieball Leaks. Série de vídeos onde eu, daqui da garagem de instrumentos musicais, demonstro produtos da Earnieball e depois a gente vai para o meu home studio para uma pequena aula abordando algum artista do time da Earnieball. E hoje eu vou falar de dois produtos muito legais, muito úteis. Primeiro, o PicBud. Sabe aquele momento em que a palheta cai no chão, no palco, e você tem que ficar procurando ela ali e não acha? Ou, como eu que costumo deixar uma palheta reserva em cima do amplificador, aí eu tenho que ir até o amplificador e catar a palheta. Ou se você tem aquele suporte de palhetas que fica no pedestal, ok, mas se você estiver longe do pedestal, como é que você faz? Então agora a palheta vai estar sempre próximo de você. O PicBud é um suporte termoplástico, compacto, sem adesivo, que mantém a sua palheta sempre à mão. Usando uma nova tecnologia de sucção autoadesiva, basta pressionar o PicBud em seu escudo ou em qualquer outra superfície da sua guitarra para acesso instantâneo à sua palheta. Bom pessoal, vamos então testar a eficiência dessa nova tecnologia de sucção autoadesiva. superfície, 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 superfície. de correia. Se você comprou uma guitarra, comprou uma correia, você precisa comprar um strap lock, porque a sua guitarra pode cair no chão. Essa guitarra aqui, esse modelo de guitarra, tem o pininho inclinado um pouquinho para cima. Então quando você está tocando, a correia força para fora, solta e a guitarra cai no chão. Então você precisa de um strap lock. A Ernie Ball oferece a linha Super Lock em três tipos. Todos feitos de aço, com conexão completa e segura em 360 graus. Mecanismo robusto que garante máxima durabilidade. Super Lock Nickel, feito de aço banhado a níquel. Super Lock Gold, feito de aço banhado a ouro. E o Super Lock Black, feito de aço com acabamento em preto oxidado. Bom pessoal, então esse foi um dos produtos de hoje. Dois acessórios que eu acho indispensáveis para quem se apresenta ao vivo e sempre com aquele padrão de qualidade do Ernie Ball que você pode confiar. Então agora vamos lá para o meu home studio e para a aula de hoje. Bom pessoal, então na mini aula de hoje eu quero mostrar para vocês um band que o Slash, guitarrista do time Ernie Ball, usa bastante. Por exemplo, no solo de Back of Beat, entre outros. Não é uma exclusividade dele. Outros guitarristas como Johnny Winter, Joe Walsh usam bastante. Então eu preparei dois leaks para vocês, vou mostrar e depois explico o truque por trás desse band bacana aí. Vamos lá. Então vamos ao primeiro leak. E agora lento. Mais uma vez. Bom, então o truque aqui é subir com o band da corda 1 e lá em cima trocar para a corda 2 e fazer o reverse band. E aí tem um truquezinho técnico aqui para isso dar certo. Quando você prepara o primeiro band, você deixa o teu dedo 1 apoiando a corda 1 e a 2. E aí quando chega lá em cima, você faz um movimento leve para a frente. Isso vai fazer com que o seu dedo 3 passe a pressionar a corda 2. Vamos agora ao segundo leak. Agora lento. Então é isso aí pessoal. Esse foi o Earnie Ball Leaks de hoje. Eu convido você a passar aqui na garagem de produtos musicais, conhecer pessoalmente os produtos do Earnie Ball. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá. 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 Tchau, tchau.